De volta ao Balanço Geral, Criciúma, obrigado pela preferência com o nosso BG e com a NDTV Criciúma. Vamos para a tela, que eu já quero acionar a reportagem. Beatriz Formans, que está na nossa redação integrada e vem trazendo detalhes e informações importantes, porque nos últimos dias nós falamos sobre esse acolhimento de Santa Catarina às pessoas do Rio Grande do Sul. Tem a central de acolhimento, por exemplo, aqui em Criciúma. Só que a Beatriz vem falando da região da Mesc, ou seja, o extremo sul de Santa Catarina, que é a região do estado, né, Bia, que é mais próxima do Rio Grande do Sul. Como é que estão essas ações dos prefeitos da região? Boa tarde. Oi, Cigles. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Realmente o extremo sul acaba sendo a porta de entrada dos gaúchos aqui para o estado de Santa Catarina, também para receberem um pouco de atendimento e de acolhimento por conta das fortes chuvas da situação de calamidade pública, né, que afetou o estado gaúcho. A gente tem, então, teve, na verdade, ontem, uma assembleia ordinária dos municípios, né, do extremo sul de Santa Catarina com os prefeitos nesse colegiado, que discutiu entre um dos assuntos como que seria feito esse acolhimento e de que forma que eles podem conseguir recursos, mobilizar alguns recursos para realizar o atendimento, o acolhimento dessas pessoas, sem que afete os serviços que a gente disponibiliza aqui para os catarinenses, né. A gente teve, só para ter uma ideia do impacto disso, um aumento, né, de praticamente 2 mil atendimentos semanais no Hospital Regional de Araranguá. A gente tinha um registro, uma média de 4 mil atendimentos semanais no Hospital Regional que passaram aí para uma média de 6 mil por semana. Ou seja, muita gente a mais se consultando até em atendimentos de urgência e emergência por conta de toda essa situação e para atender a essa alta demanda e essa necessidade específica, os prefeitos se reuniram ontem aí para ver de que forma que eles podem conseguir mais verbas, investimentos, recursos para ajudar essas famílias. Nós temos uma lista, né, mais ou menos uma média de quantas pessoas e famílias envolvidas. São mais de 600 pessoas, tá, que já estão registradas nesse cadastro que está sendo feito em cada município que vieram do Rio Grande do Sul para o extremo sul de Santa Catarina. São 684 pessoas, de 189 famílias, né. E o município que mais recebeu, que mais está recebendo os nossos vizinhos gaúchos nesse momento está tendo São João do Sul. São mais de 300 pessoas, 339 para ser mais específica, que estão aí nesse cadastro, né, que foram, que deram seus nomes para esse cadastro aí atualizado e que vieram aqui para o sul, de Santa Catarina para o extremo sul em busca de abrigo aí, de auxílio também, quando a gente fala principalmente em atendimentos de saúde, né. E depois de São João do Sul, a segunda cidade com mais gaúchos aí nesse momento climático, é de 89 pessoas em Paço de Torres. Essa ideia é que se mantenha, né, uma dessas decisões que foi tomada no colegiado de ontem é que se mantenha um cadastro atualizado em cada município para perceber quais são os pontos de alta e baixa demanda até para destinar esses recursos e ver de que forma que eles podem ser realocados. Para que duas coisas aconteçam, para que eles possam ser acolhidos, atendidos, para que tenham uma estrutura aí que atenda de fato a essas demandas e necessidades específicas e que os catarinenses continuem também com o seu atendimento normal. Essas são as duas frentes de trabalho, os dois principais objetivos que a gente tem. conseguir recursos e se mobilizar, né, já que o extremo sul de Santa Catarina acaba sendo aí, como você muito bem disse, pela proximidade, uma porta aberta para eles virem buscar, de certa forma, um refúgio aqui em Santa Catarina. E a ideia aí dos prefeitos é conseguir, no momento, primeiramente, né, organizar isso, manter tabelado, colocar o nome de cada um deles, ter o registro documentado, quais são as cidades que estão sendo mais procuradas e mais tidas como refúgio e abrigo nesse momento e, posteriormente, também, destinar recursos, ver alguma forma de mobilizar esse recurso para atender as necessidades dos gaúchos em primeiro plano e continuar atendendo aí, claro, com certeza, os catarinenses. Com certeza, a gente segue acompanhando esses desdobramentos. Essa foi uma assembleia ordinária, então, muitos desdobramentos se dão a partir daí e a gente vai acompanhando o caso para saber que mudanças práticas e no dia a dia de realidade a gente vai ter, principalmente, quando a gente fala no Hospital Regional de Araranguá e outras plataformas aí que a gente tem, outras entidades que acolhem, de alguma forma, seja da saúde ou de assistência social, essas pessoas aqui em Santa Catarina. Sigletes, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Beatriz, obrigado pelas informações. E no seu televisor, você estava percebendo enquanto a Beatriz falava, tem um ponto aqui, ó, o computador da nossa redação, vem aí ao doar roupas e compartilhar a ação, a doação também segue sendo muito importante. Obrigado, Beatriz, obrigado pelas suas informações na tela da NDTV.